Marcelo, já que a gente está falando de Jesus, eu queria entender a sua visão sobre a morte de Jesus. Sobre o que isso significa do ponto de vista arquetípico, simbólico, ou até mesmo o que é a morte para um ser divino ou para um avatar. Queria a sua compreensão disso, a visão. Bom, primeiro, sendo bem objetivo, eu não vejo, por todas as informações apócrifas, ocultas, Jesus não chega à morte na cruz. Ele não morre na cruz. Jesus passa por um estado limítrofe, um estado de coma. Sabe aquela passagem que normalmente a gente vê nas religiões e ela passa meio desapercebida quando dão vinagre para ele na cruz? Dizem que dão para ele algo que é amargo. Você já viu essa passagem? E ele pede, ele fala que tem sede, ele fala que está com sede. E aí mostram que os romanos dão para ele ali algo parecido com um vinagre, uma substância amarga. E eles tratam normalmente isso como se fosse uma maldade dos romanos. E não é isso. O que deram para ele ali é uma substância e quem deu foram essênios para que ele entrasse no estado de coma e não chegasse à morte. Jesus, ele entra no estado de coma na cruz. Ele consegue que evitem um procedimento que era muito comum na época. Infelizmente, era uma tortura que causavam a centenas, milhares de judeus morreram na cruz. Primeiro é importante falar que muita gente não sabe que a morte na cruz era comum. Infelizmente. Ela era um tipo de tortura e morte pública para justamente causar nas pessoas o medo de cometerem aquele mesmo tipo de conduta. Então, a via cruz, por exemplo, era uma avenida onde centenas e centenas de judeus e gentios e pessoas que não respeitavam as imposições romanas, infelizmente, eram crucificadas ali. Então, eu vejo por tudo que foi, já pelo que sabemos do ocultismo, que Jesus, ele é crucificado. Ele passa por toda aquela tortura, infelizmente, mas ele não chega à morte. Tanto que eles não quebram os ossos das pernas, que era uma coisa comum, faziam isso para acelerar a morte. Não sei se vocês sabem exatamente como funciona, não é muito agradável falar, mas a pessoa, quando é crucificada, ela começa a ter acúmulo de líquido no pulmão. Ela vai perdendo a capacidade de respirar. A morte, geralmente, é por asfixia. Então, na verdade, Jesus ali, até existe uma passagem nesse momento da morte, que um dos romanos que era favorável a Jesus, ele estava naquela cena e ele enfia uma lança. Para tirar o líquido do pulmão. Exato. Eu vi isso no History Channel. Exato. Eu vi um documentário no History Channel que conta exatamente isso, que inclusive é quando ele enfia a lança, jorra esse líquido do pulmão. Exato. Se você olhar na Bíblia, perfeito, ótima sua referência. Se você olhar na Bíblia, exatamente fala sobre sair água e não sangue somente. Acho que sangue e água. Então, o que isso quer dizer? Jesus ali ganha tempo de vida. Então, eles não estavam torturando ele nesse momento, nem com o tal do vinagre, nem com a lança. Eles estavam dando tempo para Jesus, porque ele aparenta morte, porque a substância que deram para ele era proposital para isso. Ele é retirado da cruz com vida e é por essa razão que ele é levado para o sepulcro de José de Arimateia. José de Arimateia era um sacerdote do templo de Salomão, chamado Sinédrio. Os caras dos sacerdotes eram chamados de Sinédrio. E ele era um sacerdote, mas era dos poucos que eram a favor de Jesus, porque a maioria era contrária. Foram eles praticamente que levaram Jesus à cruz. Quer dizer, os caras mais incomodados com Jesus eram sacerdotes do templo judaico. Então, Jesus sai num estado de coma profundo. A morte, se até hoje algumas pessoas não são identificadas em termos de morte, num nível de coma muito profundo, até nos hospitais muitas vezes se enganam. Não sei se vocês já viram casos assim. É verdade. Jesus, então, sai dali daquela cena, como se tivesse morrido. Ele é levado para o sepulcro de José de Arimateia. Quer que eu conte a história toda aqui só para completar? Claro. Aí o que acontece? Maria Madalena, acompanhada de outras mulheres, no outro dia ela vai até o sepulcro para cumprir alguns rituais judaicos. E haviam dois guardas romanos ali. E elas dão um tipo de bebida que faz eles adormecerem. Eles adormecem, outras pessoas chegam, tiram a pedra diante do sepulcro e Jesus é retirado dali. Então, primeiro eu estou te contando só literalmente o fato de que Jesus não morre na cruz, mas isso não tem importância. A importância do que Jesus fez está no seu conhecimento, no seu legado. Então, o que você perguntou para mim agora, fora essa curiosidade que eu estou contando aqui, para quem não sabe, mas fundamentalmente, Jesus acaba, do ponto de vista simbólico, ele acaba representando naquele momento a morte mística, que é a morte do ego. Por exemplo, existe um ritual que é conhecido há milhares e milhares e milhares de anos pelos egípcios. Os essênios, eles conhecerem esse conhecimento todo com os egípcios. Jesus também esteve muito tempo no Egito antes de começar a sua missão pública. E Jesus, ele passa ali naquilo que ele é crucificado. E a hora que ele, então, ele encerra o ciclo de atividade pública dele, o que ele faz ali é mostrar para a humanidade o simbolismo da morte do ego. É como se ele dissesse assim, olha, todos temos que morrer para o ego, para o eu inferior nosso, para exaltarmos o eu superior. Mas é claro que não era a intenção dele ir para a cruz. Ele vai para a cruz porque ele é perseguido mesmo, porque ele incomodou o sistema, ele incomodou muito o sistema. Se você olhar passagens da Bíblia, você vê que Jesus quase foi apedrejado algumas vezes antes de ser crucificado. Tentaram matar ele várias vezes. Entende? Então aquela não foi a primeira. E aí dali ele sai de cena, porque ele realmente iria matar todas as pessoas ao redor dele se ele continuasse. Ele resolveu desobedecer a Javé. Ele nasceu totalmente programado para ser o super messias, que iria dominar os humanos a partir do império judaico. Para levar os humanos de volta ao controle de Javé, desde que Eva estragou o plano de Javé, olha que coisa ridícula. Mas todas as profecias das escrituras sagradas dos judeus dizem que iria surgir o Messias, que iria fazer exatamente isso. Como Adão e Eva foram traídos pela serpente, os humanos que nasceram aqui são todos pecadores, porque não deveriam ter nascido, porque nasceram à moda Adão e Eva, mas Javé não queria Adão e Eva despertos desse jeito. Era meio retardado para ele poder. Javé é... É o Deus bíblico do Antigo Testamento. Jeová é o mesmo Brahma, o mesmo Alá do Islã. Entendi. Então Jesus foi o Messias que Javé, através dos profetas, anunciou, só que quando Jesus nasceu, disse, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir usar os meus superpoderes que Jesus os tinha. Era um avatar. Era o Nil da Matrix que podia voar, podia... Tudo. Jesus era o Nil da Matrix. Só que ele se recusou a usar os superpoderes dele para convencer alguém, ou para dobrar alguém. Ele preferia usar para ajudar os mais vulneráveis. Criar cuidado de cego, de leproso. Aí Javé ficou pé da vida, porque as regras da evolução, o mais forte é o que vale, o mais fraco é o que se ferre. Porque o gene de Javé precisa sobreviver a qualquer custo para ter uma solução para o problema dele. É isso que as mitologias falam. É isso que eu explico. Um dos últimos livros que eu lancei chama-se Além da Ordenação do Caos. A face microbiana do Criador. Explicando isso. Então Jesus foi o Nil da Matrix que disse, ei, eu não vou fazer isso. Tem que fazer. Pai, Abba, me poupe desse cálice. Você criou a velha aliança que quer que os humanos se submetam a você. Mas olha, eu estou criando uma nova aliança. Eu vou levar os humanos para você, mas eu vou ensinar eles a amar você. Ali compreender. Jesus já sabia que tirar o DNA de um ser humano à força não funciona. Tinha que ser o ser humano. Javé, cego, que sempre foi, disse não. E mesmo ele tendo poderes de não ser crucificado, de não se submeter à crucificação, ele se deixou crucificar para ver se sensibilizava Javé. E ainda assim não sensibilizou ao que a igreja católica disse. Deus amou tanto a humanidade, tanto, 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 que mandou o seu filho de Leto sofrer para que com o seu sangue os pecados humanos pudessem ser apagados. A igreja católica inventou essa justificativa teológica para poder dizer para alguém quando perguntar, ei, por que quando Jesus pediu, me livre desse cálice, escutou um não? Que tipo de Deus é esse? Olha o tipo de maluquice, de malabarismo teológico. Quão tortuoso é essa explicação. E os humanos aceitam. Aí que tipo de Deus exigiria para pagar os pecados dos seres humanos o sangue de alguém? Por que isso é necessário? E o pior, nós humanos temos culpa por termos nascido? É isso que todos aceitam de barato. Isso é coisa de gente retardada. Nós humanos temos transtorno mental. A religião terminou ferrando com a racionalidade humana. Só que isso vem sendo repetido há séculos, há milênios, e hoje quem diz o contrário se ferra como eu. Como muitos homens e mulheres se ferraram ao longo da história humana, foram crucificados, queimados vivos. Qualquer um que chega perto de ser um nio, porrada come. Jesus, ele é descrito por Paulo como sendo o primogênito de toda a criação, ao mesmo tempo em que, indagado por Filipe, que era um discípulo dele de Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta? Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estás, estou convosco e não me tem desconhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As obras que eu faço, não sou eu que as faz, mas o Pai em mim realiza as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, crede pelo menos por causa das mesmas obras. Agora, o grande mistério disso tudo é de quem, não é quem é Jesus. Jesus é o Cristo encarnado, mas o Cristo precede a Jesus. Jesus é a manifestação, é a expressão exata do Cristo de Deus. Mas o Cristo, Pedro diz, Paulo diz, João diz, que o Cristo, que é chamado também de o Cordeiro, como João Batista disse, se eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele viu Jesus passando, tira, é um verbo que designa, é um presente contínuo, tirou ontem, tira hoje, tirará amanhã, tirará sempre. Ele chamou de Cordeiro. E João, Paulo e Pedro dizem que o Cordeiro foi imolado antes do Big Bang, antes da fundação de qualquer universo. Ou seja, o próprio surgimento do universo é o esvaziamento de Deus. O universo é Deus se esvaziando de Deus. E criando todas as coisas de modo que Deus mesmo não existe. Que existe é você. Eu existo. Ela existe. Em Deus. Tudo existe em Deus. Mas Deus não existe para as categorias filosóficas daquilo que seja existível e existente. Porque para ser existente tem que ser tocado, ponto de vista, analisado, considerado, percebido. Tem que ser vibracionalmente detectável. E Deus não é conforme as coisas que a gente chama de existente. Deus é espírito e verdade. Foi o que Jesus disse. Mas, por exemplo, na ressurreição de Jesus, diz que anjos estiveram lá. Todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizem isso. No caso de Marcos, são homens vestidos de branco na frente da tumba que removeram aquela pedra de duas toneladas. Aí vem, Lucas também, narra a ressurreição, mas sem se ater ao que aconteceu no jardim de José de Arimatea, onde Jesus foi colocado na tumba nova. Mas Mateus é o mais Spielbergiano de todos na definição. Ele diz que apareceram entes como relâmpagos. Parece uma cena de Spielberg mesmo. Relâmpagos falantes que disseram por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. E esse Jesus, a ele mesmo, foi dado todo o poder. Ele está acima de todas as camadas universais, acima de todo o principado, potestade, poder e tudo mais. Porque se a criação aconteceu, porque o Cristo, que é o Cordeiro, que é aquele que se oferece como criação do universo e tudo explode dessa oferta de amor que a gente chama de sacrifício, mas para ele foi só uma entrega de amor, foi um dar de amor que criou todas as coisas, isso mesmo se repetiu provavelmente num dos ambientes mais rasteiros do universo, que é o nosso. porque ele sendo Deus, Paulo diz, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, ele está se referindo a uma coisa que já tinha acontecido antes e que agora está se repetindo na plenitude da história humana, no Império Romano e tudo mais. Antes a si mesmo se esvaziou e reconhecido como figura humana, foi humilhado até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, para que todas as criaturas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, o que estava acontecendo ali há dois mil anos atrás na Palestina, tinha consequências cósmicas em todos os níveis, como os apóstolos dizem, que aquilo se transformou em espetáculo para anjos, para principados e potestades, porque aquela entrega era uma coisa tão louca, aquele era um amor tão maluco, aquela era uma oferta tão indescritivelmente divina que não dava para conceber, aquele é o extremo do amor. Então, Jesus nasceu no espaço-tempo, agora o Cristo de Deus nunca não foi e todas as coisas são por meio dele, para ele e existem nele. Agora, em Jesus, eu tenho o verbo, o verbo dos gregos, que começou essa ideia do verbo lá em Mileto, com aqueles grandes pensadores pré-socráticos de Mileto, foram os que designaram a realidade de que o universo era fruto do verbo. E o verbo era a razão essencial. Então, João, apóstolo de Jesus, já com 90 anos, escrevendo o evangelho dele, ele falou, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, vai dormir com esse barulho, né?